Outubro é o mês do combate ao câncer de mama e para sair da rotina dos tratamentos, um grupo de pacientes do Instituto do Câncer de Rio Preto ganhou um dia especial de beleza. A ação faz parte do Outubro Rosa, que tem como objetivo conscientizar e prevenir o câncer de mama. Cabelo, maquiagem, unha, tudo para deixar elas mais lindas ainda. Uma ação no ICA, Instituto do Câncer de São José do Rio Preto, proporcionou uma manhã de beleza para pacientes que estão tratando o câncer de mama. O evento é em comemoração ao Outubro Rosa, um movimento popular conhecido no mundo todo. Este mês é marcado por diversas campanhas para sensibilizarem as mulheres para se prevenirem contra a doença. Resgatar, na verdade, a autoestima da mulher, fazer com que elas se sintam bem, se sintam à vontade e se sentir no ambiente normal, tradicional, como o dia a dia de uma mulher. No dia 22, nós vamos ter um show com o maestro Paulo de Tarso e a Jussara Pinto no Automóvel Clube. No dia 23, nós teremos um talk show na Unorp, onde vai ter médicos de São Paulo e da região falando sobre a importância da detecção precoce. No dia 24, nós vamos ter um desfile lá na rua Bernardino de Campos, na frente de um shopping que tem lá no centro. E aí, esse shopping, a gente vai eleger a Missa Outubro Rosa e o Mr. Novembro Azul. E encerrando no domingo, lá nos 5 comerciários, na frente da represa da Swift, uma bela caminhada de 4 quilômetros para toda a população de Rio Preto. Para quem apoia a causa, ver o sorriso no rosto delas é o bastante. É importante tratar, mas é importante viver. É importante ficar bem, é importante ficar bonita, é importante curtir a vida de uma forma geral. E isso pode, enquanto está fazendo o tratamento, isso pode. O que eu falo, a gente cuida da beleza, elas sempre bem, sempre bonitas. E esse momento, para elas, é muito sensível. E poder estar aqui, dando um pouco de carinho para elas, de compaixão, de felicidade, isso é muito gratificante para nós. Um dia de beleza como este é muito importante para essas guerreiras aqui. Porque valoriza a autoestima e elas têm mesmo que estar bonita todos os dias. Porque ainda há um longo caminho pela frente a ser percorrido, onde a fé e a esperança não podem faltar nunca. Dona Maria Ângela tem 58 anos e descobriu o câncer a 2. Hoje eu estou ótima. Por isso que eu falo, tem que se cuidar no início. Sempre fazer o autoexame, porque dá tempo de a gente se cuidar. Dona Nair tem 53 anos. A 3 convive com a doença. Hoje, sem dúvida, é uma pessoa diferente. A minha visão da vida, os meus valores são diferentes. O acreditar em cada dia, sabe, é assim. Eu não entendo o câncer, eu tirei a parte boa do câncer para mim, entendeu? Reformulou meus valores de vida. A luta é diária também para a dona Maria Inês, que tem 62 anos. O que a senhora espera para o futuro? Vida nova. Aprendi muito com essa fase. Dá valor em cada momento, viver dia por dia. A Cláudia é um outro exemplo aqui entre estas guerreiras que nós estamos mostrando, porque ela tem 32 anos, ela descobriu o câncer há 4 anos, fez o tratamento, e agora, infelizmente, ela descobriu que novamente ela está com o nódulo, não é, Cláudia? Então, voltou de novo, tirei toda a mama, graças a Deus. Agora começa tudo de novo o tratamento. Dessa vez, como está sendo para você? Está sendo um pouco diferente? A diferença é que eu estou mais tranquila, porque eu sei que eu venci a primeira vez, e essa daqui eu tenho certeza que vai ser do mesmo jeito, ou melhor ainda, aliás, melhor ainda. Dessa vez, voltou. Dessa vez, se Deus quiser, não volta mais. É isso aí, assim que tem que ser manter essa fé firme, até porque, em primeiro lugar, a gente sempre coloca Deus, né? Porque Ele que nos dá força, mas também devemos confiar nos médicos, que são profissionais, são pessoas que estão ali engajadas para fazer o melhor durante esse tratamento, que não é fácil, né? Mas a gente viu essa reportagem da Josi Dalbem, que serve até para alertar as mulheres, que, por natureza, as mulheres fazem os exames periódicos, mas, infelizmente, algumas têm o receio de, talvez, receber uma notícia ruim. Mas, ó, faça o exame, viu? Quanto mais precoce, mais cedo, melhor aí, viu, para a senhora, que, de repente, nos assiste, faça o seu tratamento. Tudo vai dar certo, eu tenho certeza disso, viu?